Olá, bem-vindos ao canal Evangelizando com Maria. Se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações e toque no sininho para receber as notificações. Nossa Senhora te abençoe. Olá, meus irmãos. Hoje eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para todos vocês aqui do canal Apelo de Nossa Senhora Evangelizando com Maria. Meus irmãos, em São Paulo, na cidade de Franca, aconteceu um milagre eucarístico que eu irei contar a todos vocês agora. Uma ministra da Eucaristia, ela foi levar a Sagrada Eucaristia a uma pessoa que estava enferma. Então, ela pegou o carro, colocou o material junto com a teca, a Sagrada Eucaristia, uma oração ao Sagrado Coração de Jesus. Cido. Que também era o jaleco do ministro, aliás, da ministra da Eucaristia. Então, meus irmãos, a partir do momento que ela pegou o carro, saiu da garagem, o carro começou a pegar fogo. Então, os bombeiros foram acionados para apagar aquele incêndio que estava havendo dentro do carro. Meus irmãos, o milagre de Deus, o milagre de Jesus Cristo eucarístico aconteceu naquele carro. Todo o carro, meus irmãos, como eu estou mostrando aí nas fotos, pegou fogo, menos aonde estava a teca. O papel com a oração ao Sagrado Coração, a hóstia consagrada, o jaleco da ministra da Eucaristia, não pegaram fogo. Milagre, meus irmãos. Então, o que é que vocês estão esperando, meus irmãos? Acreditem. Acreditem na salvação do Senhor. Está aí mais um milagre. São vários milagres espalhados pelo mundo. Através da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, o corpo de Jesus Cristo. Meu Deus, obrigado, Senhor, por tantas provas do Teu amor para conosco, Teus filhos pecadores. Tenho de piedade, Senhor Jesus, de todos nós. Nos conceda, Senhor, por Tua graça, a nossa santidade, para que possamos, pela bem-aventurança, um dia chegarmos ao céu. Pois é ao céu que eu quero ir e quero levar todos os irmãos e todas as irmãs do canal Apelo de Nossa Senhora Evangelizando com Maria. Meus irmãos, a força de Deus é muito grande. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou todo arrepiado, sentindo a presença do Espírito Santo em mim e em meu coração. Então, meus irmãos, convertam-se. Em breve, terá os dez segredos de Medjugorje. Não brinquem com a santidade de vocês. Não brinquem, meus irmãos, minhas irmãs. Vá hoje mesmo na sua paróquia mais próxima. Procure um sacerdote e vá confessar os seus pecados. Isso é importante para lavarmos nossa alma, para comulgarmos o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, obrigado por estar fazendo parte dessa família. Compartilhe este vídeo maravilhoso. Se inscreva em nosso canal. Não perca esta oportunidade de sempre estar perto da Santíssima Virgem e do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Curta, compartilhe, comente neste vídeo. Compartilhe para chegar a milhões de pessoas, meus irmãos. Este milagre precisa ser visto. Até para aqueles que não creem em Deus. Deus abençoe a todos vocês. E Nossa Senhora Santíssima Virgem, Nossa Mãe Queridíssima, os ilumine. Amém. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe. Amém.